Hoje eu acompanho plenamente quando o Krishnamurti fala assim, que é preciso uma extraordinária energia para você poder realizar esse estado de observação sem escolha de resultados. Esse estado de observação em que você não defende nenhuma forma de zona de conforto, de zona de segurança, em que você se abre totalmente para a possibilidade do desconhecido. Realmente esse estado em que você percebe a total ilusão de você optar por qualquer tipo de fuga, mesmo que seja a fuga pela verbalização, pela palavra, você já percebeu, já deixou para trás crenças, escolas de mistérios, escolas esotéricas, programações específicas, gurus, mestres, sobra a verbalização, o impulso de você verbalizar, de você falar sobre o que você está sentindo, porque o fato de você não estar mais fugindo, de você não estar mais anestesiando com nada, faz emergir um estado de ansiedade indescritível, porque a ansiedade chega num nível também extraordinário, ela não fica naquele estado ordinário que sempre teve ali, ela vai a níveis extraordinários, então você precisa realmente de uma energia muito grande para ficar com essa ansiedade, essa oscilação que vem entre a ansiedade, o sentimento de luto, o sentimento de tristeza, a inquietude também que vem muito, a inquietude, aquele sentimento de agonia, um estado em que você percebe que algo na sua estrutura toda está agonizando, precisa de muita energia mesmo para você conseguir ficar em silêncio, observando e sentindo tudo isso, e deixando tudo isso ir revelando os vários tipos de movimento que essa mente com base no medo vai apresentando. E quando você vai olhando esses movimentos, você vai observando mais formas de dependências, e vai observando todos os impulsos reativos emocionais que a mente sempre jogou, por não ser assistida, devidamente assistida, você se identificava com aquilo, por não ter uma base, não ter uma estrutura psíquica, que é essa energia extraordinária que o Ká fala, por você não ter isso, não ter essa capacidade de observação, havia uma identificação com alguma forma de impulso reativo emocional que produzia sempre uma ação inconsciente e inconsequente, que aparentemente resolvia a causa daquilo que estava te produzindo uma inquietude, mas que passado um momento já instalava nova forma de conflito, de contradição, de insuficiência psicológica. Então realmente é muito difícil, e requer muita energia mesmo, você conseguir ficar sentado com aquilo ali, né? Porque uma vez que você já percebeu que nem a autopiedade, o chororô, o mimimi... E resolve, então você não tem nem a fuga, você não tem nem essa válvula de escape, porque vê, a autopiedade, o chororô, o mimimi, é como uma válvula da panela de pressão, né? É uma fuga, né? Só que se você liberar essa pressão, você não cozinha essa estrutura dura, É, mas se não está atento a essa autopiedade, ela te tira desse momento fecundo aí, fértil, que pode te levar a um outro estágio, ela te tira, e ela te aborta e volta para a estaca zero. Porque eu vejo assim, que esse estado de observação, aí sem escolha, só olhar, que traz um estado de atenção, ele também traz essa energia. Essa energia para ser observado todo esse medo, toda essa ansiedade, essa inquietude, a inquietude é fora, aqui a inquietude é fora de série. Dá uma inquietude, uma coisa, dá uma... Ontem eu conversava com o confronto, dá uma gastura, dá uma gastura, assim, fala, nossa, ai, mas você está olhando... Parece que você não cabe dentro de você, né? E antes, no passado, as primeiras vezes que me deu essa sensação de não caber dentro de mim, teve uma identificação no primeiro momento e foi, assim, muito ruim, né? Então, quando você começa a olhar isso aí também, sem fazer nada, só observar tudo isso, sem nenhuma reação que é da própria estrutura, cada vez mais a coisa vai acontecendo mesmo. E vai tendo uma dissolução desse estado também. Você vai se percebendo entrando num estado de mais inteireza. É, de maturidade mesmo. Mais integridade, mais maturidade. Você vai percebendo aquela parte fracionada do seu ser parece que diminuiu. E ao diminuir isso, você percebe que há mais possibilidade de não se identificar com esses movimentos novos que vão surgindo da mente. É, que não são novos, na verdade, né? É, que não, novo no sentido de que você nunca conseguiu ver ele. Ah, sim. É uma nova forma de olhar isso aí, né? É. Mas os movimentos são basicamente os mesmos. Sempre teve aí, só que não era percebido. Ou talvez nem tenham ocorrido por estar tão sufocado. Então, talvez você estava vivendo só na ordinariedade e não tinha como apresentar essas coisas extras da própria estrutura. Então, eu vejo que isso requer muita energia porque é um processo agonizante de uma estrutura que se percebe disfuncional e que se percebe que realmente precisa dar espaço a uma nova entidade, com uma nova qualidade de perceber, pensar, sentir, agir e se relacionar. Um estado de relação que não funcione, na mesma forma calculista, autocentrada, defensiva, o qual impede leveza, liberdade, espaço, inteireza. Impede isso. Realmente precisa de uma qualidade de energia que vai sendo capaz, cada vez mais, de não se identificar com o atrito que o pensamento cria, com suas lembranças e projeções. E por não se identificar com essa tentativa de atrito produzida pelas imagens do pensamento, imagens essas que não são solicitadas, elas vêm à superfície aleatoriamente. Sem uma ordem, toda desordem. Essa capacidade de você não se identificar com essa tentativa de atrito da mente não produz o atrito externo. Então, o que acaba ocorrendo é que vai se instalando cada vez mais energia. E cada vez mais essa energia vai percebendo no pulo do gato a ação do pensamento. E ela mesma, sem verbalizar, ela mesma percebe. Isso é movimento no tempo, isso é o pensamento, isso não faz sentido. Isso não está ocorrendo. Isso não é a realidade do aqui e agora. Então, há um fluxo e um deixar ir. Um deixar ir, sem certeza do que vem. Sim. Mas o fato já de deixar ir, já é meio caminho, né? É. E eu vejo que é nesse estado de observação, essa energia que traz essa tensão, essa observação, te dá a condição de deixar a coisa ir, sem ficar retendo. Sem ficar ali. Eu percebo que esse processo, esse momento vai do processo, as palavras que você pode, que eu acho que pode mais simbolizar, é agonizante, estado de ansiedade e inquietude, assistida. Não reativa. É. Você falou agonizante, né? Certo. Sem fuga. Me veio, o que eu comentava com você de ontem à noite, você vê, a mente é paranoica mesmo, é esquizofrênica, é muito doida, né? E isso que eu estou falando é uma constatação e não um julgamento. Não estou fazendo isso julgando ali. Não. É constatando que é isso, mas sem pesar, sem autopiedade. É o que é. Não, é isso. É fato, né? Tanto que a gente dá até risada muitas vezes quando a gente vê a coisa. É o que é. Porque ontem à noite, quando eu fui dormir, me veio aquele medo de morrer. Pra quem já ouviu meus áudios, aí sabe que eu já tive pânico, síndrome do pânico com medo de morrer, né? De ficar uma semana sem dormir. Com medo. Aí na hora que me veio aquilo, veio e tal. Eu senti alegiamente entrando, vindo com isso. Mas peraí, mas medo do quê? Porque vive reclamando que a vida não é do jeito que quer. Vive falando que se recusa a aceitar esse modo de viver. Que não sabe o que é vida nessa existência. Tá com medo do quê? O que que não deixa o velho homem morrer? Então eu vejo assim, que é na questão psicológica esse medo de morrer. É o morrer em vida. Porque tem medo de perder o conhecido e vir e se apresentar realmente o que é a vida. Porque o viver pra gente ainda é um grande desconhecido, né? Assim como a morte, o viver também é um grande desconhecido. Então, aí eu falei, mas tá com medo. Aí na hora, sabe, é aquelas coisas que... Quando você pega ela no pulo, né? Vindo com as pérolas. Parou, acabou. Não entrou nada, não deu mal estar. Eu dormi, nem percebi a hora que dormisse. Nem demorei, porque eu acho que logo eu devia ter dormido. Porque eu não lembro de mais nada. Acabou. Então, é esse estado de atenção mesmo, de percepção, de observação. É que você pega ela ali. No ato. No ato. No ato que ela tá ali. Desenvolvendo as peripécias dela. Você tá ali e pega o inventário. Relâmpago. Relâmpago. Ali, no ato. Aí ela põe o rabinho entre as pernas, olha, do lado, sai correndo e vai embora. Porque, pra mim, assim, eu crio até uma cena, metaforicamente, né, ali. E fica cômica a coisa. Fica engraçado até. Porque você vê, realmente, ela não sabe o que quer. Não sabe... E não dá pra levar em consideração o que vem dela mesmo. Por isso que não dá pra... Ela percebe, a mente percebe, nesse momento, como ela foi aprofundando tanto no fundo de poço, aonde ela tem a carga psicológica dela. Nesse movimento todo, ela vai constatando que, realmente, ela não sabe o que é comunhão com o conhecido. Ela não sabe... É nem com o conhecido, né? Que dirá com o desconhecido. Ela não sabe o que é um real estado de afeto com o conhecido. O que é conhecido dela é a afetação do medo. Sim. Então, também a afetação daquilo que dá prazer pra ela e a ilusão de segurança. Então, são esses tipos de afetação que ela tem. A afetação do medo e a afetação do prazer que anestesia, momentaneamente, aquele medo e aquela insegurança. Então, o que ela percebe é isso, no primeiro momento. No segundo momento, ela começa a perceber a dor de se ver dependente desses objetos de prazer pela qual ela narcotiza, momentaneamente, a dor da afetação do medo. Então, ali ela começa a perceber que ela não sabe como viver o conhecido. E, ao mesmo tempo, ela tem medo de perder esse conhecido. O pior que seja, tem medo. Ela tem medo de perder tanto o melhor do conhecido como o pior do desconhecido. O que for, é conhecido. É uma zona de segurança pra ela. Então, não tem como você conjecturar nada também nesse momento, certo? De jeito nenhum. Mas, aqui, me ocorre o seguinte. O que seria essa morte aí da dependência psicológica do conhecido? Se ocorre essa morte dessa dependência psicológica do conhecido, que, ao meu ver, nesse presente momento, esse conhecido nunca foi devidamente conhecido. Exatamente. Você só conheceu o conhecido no que diz respeito ao interesse daquele conhecido pra te dar uma ilusão de segurança ou prazer. Então, na realidade, você nunca conheceu a totalidade do conhecido. Então, se nessa morte da dependência psicológica do conhecido, será que não é aí que se instala a capacidade de você ver pela primeira vez a totalidade da essência do conhecido e apresentar pela primeira vez uma comunhão real com o conhecido? Com os olhos desconhecidos, né? Com essa qualidade de olhar que é desconhecida e que nós não sabemos qual que é a qualidade relacional desse novo olhar. Mas a ansiedade toda é justamente a falta de segurança, de certeza ou de posicionamento do que pode dar esse processo de agonia total dessa estrutura que se fundamenta no medo. Ela tem medo do que é que vai ocorrer se essa estrutura ficar livre de si mesma. Do medo. Ela tem medo de ficar sem medo. Pô, você só conhece a mim. Você sempre funcionou só. Você só pode confiar em mim. Você não pode confiar em nada que você não conhece. Então, realmente, requer uma capacidade de sensibilidade não reativa muito grande, inenarrável, incalculável. Porque foi uma vida inteira sempre narcotizando a dor, sempre fugindo. E você não fugir e sentar de forma consciente e deixar aflorar tudo, é um constante estado de inquietude assistida. Com a única certeza que você tem, é que você não pode fazer nada do que você já fez. Porque se o que você fez tivesse funcionado, você não estaria nesse estado de inquietude que você está hoje. Você já tinha ultrapassado. Você já tinha ultrapassado tudo isso. Então, a única certeza que você tem é essa. A única. E a certeza que não pode ter escolha nesse processo de observação. É estar totalmente aberto para o que possa se apresentar num estado de percepção plena. Porque aqui também há aquela coisa assim, que você percebe que a sua percepção, ela está apurada, mas não é plena. Sim. Por que que não é plena? É desfragmentada. Por que que não é plena? Porque você vê a oscilação. Não é que você fica 24 horas do dia com ansiedade. Não. Mas é uma oscilação entre um estado de inquietude e ansiedade e um vazio que ainda não é criativo. Vamos colocar assim. É um vazio destituído de uma ação significativa. Que é um vazio que ainda é da própria estrutura. É um vazio da estrutura. É como se fosse uma abstinência, né? É. É. Que não é doloroso nesse momento ali. É um vazio... Consciente ali. Como a gente pode colocar assim? É um vazio até que... Sabe quando você mergulha, né? Mergulha fundo na piscina e você fez todo aquele movimento de voltar à superfície. Aí você sai da piscina, dá uma paradinha, você senta ali, descansa um pouquinho e volta para o trampolim de novo. Mergulha mais fundo ainda. Então, esse vazio é mais ou menos isso. É aquele momento assim que você não está tendo aquela identificação, mas também não está tendo a planificação. É um hiato. É um platô. É como se você precisasse repousar para poder ter mais energia, para ir mais fundo no processo de percepção da totalidade dos movimentos dessa estrutura condicionada, apegada, limitada, insegura, dependente, para ver melhor ela em todas as suas nuances, em seus milhões de tons de cinza. Tem um tom de cinza nisso. Não tem nada de colorido nela, é só tons de cinza. Respirar para poder ver melhor e cada vez... Aí, quem sabe, em um determinado momento, ocorre uma percepção da totalidade da coisa. Foi visto tudo. Foi vencido o mundo do movimento do mental. Foi vencida o processo de identificação com todas as sugestões de uma mente insegura, condicionada, apegada, dependente, insuficiente, psicológica. Faz sentido, não é? É, total. Eu venci o mundo mental, né? É.